Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu nome roda por aí, de boca em boca De Moema aos jardins Seu preço é caro, mas não há nenhum valor Só vestido e sem amor A carne é fraca, isso só te feio crá Não é nunca se olhar Cara lavada não importa mais Quem é amigo, quem deixou pra trás Busca coragem pra viver em paz Uma nova história pra recomeçar As marcas da luxúria não te deixe esquecer Mas pouco importa Mas pouco importa Seu preço é caro, mas não há nenhum valor Só vestido e sem amor A carne é fraca, isso só te feio crá Não é nunca Seu preço é caro, mas não há nenhum valor Só vestido e sem amor A carne é fraca, isso só te feio crá Não é nunca Se olhar A carne é fraca, isso só te feio crá A carne é fraca, isso só te feio crá A carne é fraca, isso só te feio crá Não é nunca Seu preço é caro, mas não há nenhum valor Só vício e sem amor A carne é fraca, eu sou sorte e feio Crá, vem nunca te olhar